Nesse vídeo eu vou passar 7 horas em pé, sem sentar e sem deitar Esse é um dos vídeos mais épicos aqui do canal Então assistem até o final Esse vídeo é curto, então não vai demorar muito pra acabar Mas eu espero que vocês gostem Valeu! Vamos pro vídeo! É, a gente passa muito tempo sentado, não é? Sentado Deitado E hoje eu vou ficar 7 horas em pé É isso mesmo, eu vou ficar 7 horas em pé E eu também aposto até 1 real que você está sentado agora E hoje eu vou ficar realmente 7 horas em pé Então vamos começar o desafio Pronto, agora o desafio já está valendo E primeiro eu vou ter que tomar minha aguinha, não é? E claro gente, que a produção vai dar alguns desafios pra mim E qual que é o primeiro desafio, produção? Você vai ter que fazer cor em pé Como que, como que eu vou fazer isso? Isso foi de boa Muito de boa Só estou comendo uma bolacha O que é, produção? É o segundo desafio? O que é o segundo desafio? É passar por baixo da mesa É sacanagem, né? Mas é claro que eu vou conseguir E eu não posso deitar E nem sentar Mas eu posso me agachar Você não pensou nisso, hein produção? Ai, não tem mais Boa, consegui! Agora pode ficar 3 horas sem fazer desafio Uhul Ok, então produção Gente, eu esqueci de falar Se eu não conseguir ficar 7 horas sem sentar e deitar Aí eu vou ter que beber uma coisa muito ruim Só que é uma bebida surpresa Nem eu sei o que é Vamos continuar então o vídeo O próximo desafio Isso é eu ter que dormir em pé Deixa eu ver a hora Só que não, eu não deitei Eu me segurei Mas fala aí, produção Muito tarde O desafio é dormir em pé Ah, é claro que eu não vou fazer isso Que isso vai jogar Me deu um susto Ah, vocês estão aí, né? O desafio acabou E aí produção O desafio acabou? Uhul Tchau gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tchau pra vocês Ah, e se vocês gostaram desse vídeo Já deixa o like E tchau